Bem pessoal do BlogAuto, eu sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai falar com o Roger Coraça, VP de Marketing da Volkswagen, sobre esse carinha aqui, o Volkswagen Jetta GLI. Roda a vinheta! Então pessoal, a gente vai falar com o Roger Coraça, que é vice-presidente da Volkswagen na parte de Marketing e Vendas. Roger, mais um lançamento, GLI renovado? GLI completamente renovado, externamente, internamente, a gente caprichou bastante no interno, principalmente na questão da robustez, do conforto, da esportividade, também incluímos o VW Play, agora temos aplicativos, também mudamos o volante, colocamos muitos botões intuitivos, controle do carro todo pelo painel, então tem muita novidade, sem dúvida nenhuma nesse produto. Roger, esse é uma ave rara no mercado, um carro esportivo, ainda mais o sedã. Como que vocês buscaram, o que vocês olharam nesse mercado? É, nicho. Realmente, a gente tem um público muito fiel a esse produto, embora a gente tenha, na nossa visão, obviamente, não sai de cena os SUVs, não sai de cena as picapes, mas ainda temos oportunidades, como o sedã, desde que ele seja realmente algo diferenciado no mercado, trazendo toda essa esportividade, segurança, tecnologia, robustez. E eu mesmo tive uma grata surpresa, a gente calculou alguns volumes de início do produto, mas já temos ali bastante interesse, temos uma fila de espera, então eu vou aumentar um pouquinho agora os volumes para que a gente consiga atender essa fila de espera, sem dúvida nenhuma, que está em torno agora de uns 90 dias, mas se a gente não fizer nenhuma movimentação, ela vai chegar um pouquinho mais. Então, é uma grata surpresa, né, tendo um carro como esse, de um público super fiel, acho que também o posicionamento do produto, a entrega, o posicionamento de preços ajudou bastante, sem dúvida nenhuma, e a gente está muito feliz com o resultado, nos surpreendeu também. Falando de esportivos, a Volkswagen é uma das poucas marcas que tem, quando não é uma versão só com frisinho vermelho, né, é uma versão que tem uma diferença. Você tem outros produtos no portfólio esportivos, né, também? Sim, a gente tem esse apelo muito forte da família GLI, da família GTS, né, então todos esses carros que têm essa esportividade, a gente tem trabalhado muitas oportunidades com eles, tanto que a gente tem aqui, né, o Polo GTS também, com todo esse apelo também de renovação do ponto de vista do VW Play, de toda a esportividade. A Volkswagen trabalhou muito bem, né, esse conceito no passado, já vem lá dessa família, né, do GTI, do GTS, lá de trás, de 20 anos atrás, e a gente tem esse público muito fiel, que sonha ainda em ter esses carros diferenciados com muita segurança, tecnologia, robustez e velocidade também, né, como a gente tem aqui o GTS, carro de mais 240 km por hora de final. Sem dúvida nenhuma, é muita emoção. Roger, só para finalizar, como que está o restante da linha, como que está o mercado para a Volkswagen esse ano? O mercado, a gente acredita que ele vai ser muito linear, muito próximo ao que foi o ano passado, né, um mercado ainda muito impactado pela questão de componentes, de semicondutores, né, não só nós, como outras marcas, outros segmentos, todo mundo nessa competitividade em relação aos semicondutores, as peças, vários componentes ainda, muito afetados pela questão de importação. Nós também temos muitas coisas importadas, como tecnologias dos nossos produtos. Então, acredito que o mercado vai ficar dentro dessa linearidade que a gente já viu no ano passado, em torno de 2 milhões. A gente está bem posicionado, vemos crescendo o market share, estamos aí na casa dos 16, 16,5 esse mês. Nós tivemos um início de ano bastante complicado, afetado por toda essa questão que eu estou trazendo. Mas, mês a mês, a gente vai aprendendo como é que lida com essa situação, né, principalmente a questão de logística muito impactada, previsibilidade muito difícil. Então, eu tenho dito assim que a imprevisibilidade é completamente previsível nesse momento que a gente está vivendo. Mas, com muita agilidade nas decisões, muito foco, ouvindo muito o mercado, a gente está conseguindo superar dia a dia todos esses desafios. Rogério, a última pergunta que o Rafael não gosta que eu faça, mas eu vou fazer. A gente vai se encontrar bastante esse ano ainda? Esse ano a gente se encontra, mas o ano que vem a gente se encontra muito mais. Então, tá bom. Obrigado, Rogério. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.